Música 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 Era pra você lembrar Mas a minha pessoa Eu aprendi a desgostar de ti Sentir a tua amor A mesma que eu amo Já sou bem, não vou nos mentir Agora a gente tem a terra de terra Você me tinha nas suas mãos e me perdeu Eu aprendi a desgostar de ti Sentir a tua amor A mesma que eu amo Já sou bem, não vou nos mentir Você me tinha nas suas mãos e me perdeu Eu sei que quando eu Você me tinha nas suas mãos e me perdeu Eu aprendi a desgostar de ti Eu aprendi a desgostar de ti Você me tinha nas suas mãos e me perdeu Eu aprendi a desgostar de ti É até o meu coração de novo Quando eu te abri Você só me torna É até o meu coração de novo Eu aprendi a desgostar de ti É uma vez sem fim Ficou assim Ficou assim Ficou assim É como o raio de sol O que reflete em mim É como folha nova Que nasceu os jardins Ficou assim 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 Eu não te deixo com nada Valeu a pena E a perfeita te assaltou com um beijinho E tudo o que eu passei Ou não Eu já não quero Nem lembrar Quando vai de volta Você me ouve Um dia depois Você me ouve Você me ouve Só que você me espere E eu faço a gente a feliz Eu já não quero Eu já não quero Eu já não quero Eu já não quero Você me ouve O que é isso? Música 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 Música